MÚSICA 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 Ora, hoje pessoal, é a MPA Neves aqui para fazer um remake e para vos mostrar mais um lugar aqui na zona de Sintra, para dizer estamos a falar das cascatas de Ansos, perto de Perpinheiro, portanto vindo de Perpinheiro em direção a Ansos temos ali uma indicação ali em cima MÚSICA MÚSICA que diz cascatas e depois temos este caminho por aqui abaixo e vamos fazê-lo até lá abaixo às cascatas um lugar onde já foram feitos alguns telediscos portanto de alguns cantores portugueses e num só muito bonito, fiquem por aí portanto o caminho um pouco sinuoso por aqui abaixo eu lembro-me que uma vez vim aqui CBF da Cheia aqui em frente e depois daqui para baixo há que ter bastante cuidado ok? portanto é mesmo uma descoberta aqui na natureza portanto continuando aqui este caminho agora está mais bem arranjado já se pode ouvir a água lá em baixo sempre em frente portanto aqui o caminho está um pouco mais bem arranjado mais bem sinalizado andamos literalmente aqui no meio da selva e pronto passado aqui um pouco de caminho bastante complicado chegamos então aqui à tão chamada à tão famosa cascata danços este ano 2019 está a correr bastante água mas ali à frente é a parte mais bonita mas apreciem isto e a remotos mas aí que são as olvas Amém. 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 Amém.